No shopping, por aí. Sacanagem, é bem dilato como passar no shopping. Vai pagando mensalidade e o colégio levou a dar gurizada pra curtir no shopping. Não, tô brincando, vai ser a exposição. É uma exposição, e depois eu vou trazer algumas coisas pra vocês. Que falam sobre exploração de vida em outros lugares. Beleza? Valeu, galerinha!